Atos dos Apóstolos capítulo 18. Paulo em Corinto e em Éfeso. Volta para Jerusalém. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse, se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então, ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse, não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. E Paulo ficou ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galio se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador, Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galio disse aos judeus, Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos, eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então, eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galio não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto, depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido, Aquila. Antes de embarcar em Sencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Aquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora, disse, eu voltarei se Deus quiser. Então, Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali, ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galáxia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. e Birdal de Arrow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música